salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal de youtube rapaziada se liga hoje estamos aqui com a camisa do timão vasco da gama né rapaziada melhor time que tem está tendo alguma coisa na cidade aí que se você bater de frente com outro time aí você pode descer a porrada nele tô vendo se eu vejo algum delinquente aí algum flamenguista pra gente meter a porrada nele aos carros aí caraca véi que é isso tropelou sem vergonha tem que fazer não caraca poxa mano que é isso tropelado pode né tropelado pode né tropelado pode outro pelo outro pelo outro pelo ovo tropelou em tropeiro caraca via tropelar pode quer dizer nada isso aí não rapaziada já voltamos peguei meu carrinho aqui porque andar de moto vocês vão vergonha caraca porque andar de moto vocês vão que é bo né o tom de gente aqui o caraca rapaziada tem muita gente morta o outro manda andar de camisa de time sozinho tá complicado aqui rapaziada o povo lá descendo a porrada mesmo sem dó tá maluco é bora continuar andando aqui rapaziada mas eu tenho que pegar alguém que ele tá sozinho mano que pegar o os outros que tá com um grupinho aí eu me lasco aí não dá só tanto dinheiro caída aqui malucão ali eu tô gente caída aqui rapaziada ó a o vascaína aí rapaz caraca os vascaína tudo meus truta aí eu dois de correndo rodeando aí vai sentar só roubando o cara de cima da moto é só que loucura roubando o cara de cima da moto não é aquele povo quer pegar os vascaína aqui o povo da moto ali tá dois de para ter ser a churrasca nele para o dois de roubar o carro trancado é uma e dois de que o outro rapaziada eu acho que eu vou te quero achar um doido moscando mas o cara não dá mole de andar sozinho porque é tudo doido velho cadê os vascaíno cara quero juntar com os vascaíno você quer ir para onde cara lá na hp lá que time que você torce meu trota a zé cara que você já entra aí doido o zé o mustafa coloca essa cabeça quiser qual camisa que é essa mas eu sou o vascaíno cara tem que ajudar os vascaíno não não que camisa que essa fala aí tem gente de cor 441 aí eu roubei mais um aqui para a gente ah vou embora irmão rádio 556 rádio 556 aí eu trombei o zé aqui pegar uma arma liga e colega pegar o xavi consegue dar um totóxico 56 tô na rádio aí aí onde vocês estão aqui só esperando sair da zara sempre manda esses caras aí viado nós estamos aqui ao seu tapa aí do lado do lado do lado do lado manda ele sair manda ele sair para quebrar rapaz já foi mais um rapaziada onde que os cara tá tá lá perto do café vou passar perto do pegar uma arma ali para passar na garagem da minha casa para estar aqui velho não tem como velho muito bacana rapaziada e viado o vascaíno é muito bacana tem muita gente aí é um HP mesmo mano eu vou chegar quebra não vou chegar quebra não tô de faca sério sério tô de faca bora 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 aí Cabinet veio, os caras? Não, não, vocês são muito motion Ah não, quem tá saindo aí na moto que tá saindo na moto, o que tá saindo na moto mano caro ório e toro pelo na. aqui manoó doido troubtado aí. E do Vasco do outro episode do Vasco lá por tem dois de atropelado aí cara cuidado tá sérvia super como estão recrutar mas bota a camisa e E aí, truta. Qual que é a camisa? Oxe, tá segurando aí, doido. Ah, toca com o Pro, bonito. Pega aí, Di. Fala aí, Di. Qual que é o nome dessa camisa aí, mano? 10-4-3, é. 10-4-3, ó. Aí, jaqueta 10-4-3. Qual que é a jaqueta? Ô, tá segurando o parceiro aqui, hein? Morto segurando aqui, ó. Morto segurando. Já era, Zé. Ela tá sem corte. Aí, aí, vai. Tá aqui no carro doido. Caraca, os caras estão atropelando. É foda, hein? Por que eles vão voltar? Meu carro, meu carro. Quase que você vai e morre agora, hein, mano? Quase. Ali, ali, saindo, saindo, saindo. Aí, os comédia, os comédia, os comédia. Muito carro solto ali na praça, mano. Isso, é o cara. Cuidado, cuidado. Ó, os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui, ó. Vai, vai, vai. Esse aqui, esse aqui. Aonde, aonde, aonde? Ê, malucão. Ó, malucão, malucão. Aqui, meu irmão. Malucão. Que maravilhão. Garage praça aqui, ó. Tem uns malucos aqui, ó. Seu viado. Atropelou. O cara da cabanete atropelou, cara. Os caras tá atropelando, mano. Aí não dá, pô. Cadê você, rapazão? Qual que é a camisa? Qual que é a camisa? Qual que é a camisa, mano? Qual que é a camisa? Fala pro cara aí, qual que é a camisa? Qual que é a camisa, cara? Sai, sai. Aonde você, aí? Jaqueta 441. Fechou. Para, atropela aí, filho de Deus. Tá doido? Tem como parar? Tá atropelando a sua prima. Tá atropelando todo mundo, maluco. E aí, rapaziada? Tem um palhaço atropelando aqui, hein? É, mano. Tem um palhaço atropelando. Pode subir com o dinheiro. É um vascaíno, sem vergonha. Aonde você tá vascaíno, onde? Perto da praça aqui, ó. Mercedes laranjada, vermelha. Não sei. Então tô aqui de lei. Tá armada aí, Zé Fiquita? Eu acho que a gente tem que pegar uma... Não, não. Se tiver de arma, mano. Despebou com esses caras que tá fazendo VDM. Eu tô com tacão aqui. Ô, ô. Por que que vocês saquearam aqui, se não foram vocês que me mataram? Ixi, bagulho. É o quê? Tá liberado o saque, tá liberado tudo. É o quê, pai? Tá liberado o saque aí? Tá, pô. É, ué. Eu apertei o botão errado da Bind aqui. Por isso que eu carguei. Você mesmo não vi, não. Entendeu? Não, de bom. Então, tranquilo. 100%. Mas tem os doido atropelando aí, pô. Cuidado. Não foi na maldade, não. Tranquilo, é nóis. É nóis, é nóis. Vamos se ajuntar. Eu tô com um taco sobrano aqui, Chaolin. Não, de vocês vão se ajuntar. Tem um palhaço. Eu tô perdendo a paciência com esse maluco aqui. Alguém mata ele. Entra aqui no carro aqui, Pepeca. No branco aqui, ó. Entra aqui, Pepeca. Pepeca, que desgrama, velho. Vou sair, vou largar você aí, Pepeca. Aí, 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 ó. A mina de Portugal aqui tá chegando aqui, filho. Sai, 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 sai. Eu vou matar do Brasil. Esse cara aqui é maravilhoso, cara. Que isso. Que isso, cara? Tem taco de beisebol aí? Tenho, tenho, tenho. Cadê você, Mustafa? Tô seca. Bora, bora, bora. É você, né, esse carro aqui, Beto? Vou passar aqui. Pega só da ponte aí, Zé. É, para aí no lugar bom aí pra saquear o cara. Camonete tá atrás aí, hein. Bora, bora. Desce, desce. Ê, Vascaíno. Desce daí, irmão. Desce daí. Não, não. Entra no carro, maluco. Tá maluco? Sai. Tá maluco, mano. O que cê tá maluco? Não, tem como não, pô. O Vascaíno tá roubando aí, mano. Sem vergonha. Vai ter que contratar os caras agora. Tem que andar tudo junto assim. Cadê os caras? Faz para eles se juntarem aí. Tá todo mundo. No vermelho. Vira a esquerda aí, ó. Sabe da fuga não. Esse não sabe da fuga não, mano. Todo mundo vermelho. Visão, visão. Pega, soca aí, ô, Gabriel. Vamos para a... Cês é preguida. Bora vermelho. Geral vermelho. Geral vermelho. Muito cara do Vasca aqui, mano. Jaqueta 441, hein. Jaqueta 441. É pra nós guerra de time, mano. Nós estamos de torcida. Nós estamos de espanhol. Beleza? Mas é de A? Com A? Vem pra mim, não. Não, não. Só arma branca, arma branca. Pô, tem que guardar bala. Tô com bala. Eita, ó. Agora foi. Não, mentira. Tá aí? Só arma branca. Tô no GTARP aqui, cara. Metendo a paulada em todo mundo. Quem você vê que não tem time, pode bater. Fazendo a boa. É, tô batendo sem vergonha aqui. Ah, tá certo. Eu vou jogar agorinho, jogar o Valorantzinho. Só deixa eu bater nos Vascaína aqui. Não, beleza. É, é porque... A gente tá em 3 aqui, dá pra jogar comp, né? Aí dá pra puxar um comp depois, não. A gente não vai fechar time. Fechou. Fechou? Beleza. Estamos puxando agora, não tem classificação. Acho que melhor. Eu. Fechou, só vou bater nos caras aqui. Tô mesmo, tô mesmo. Bora, general, se juntar, pô. Pra andar junto. Bora juntar todo mundo, pô. Volta o lado, né? Que na hora... Vai estar aqui no vermelho. Qualquer coisa que tá bom, né? Eu tô entrando lá no servidor. Para na garagem, eu vou guardar. Entro sim, entro sim. Parou, parou, peba. Nossa. Vai se juntar na onde? Se juntar na onde? Aqui na garagem, na frente vermelho. Mais um espaço, só tem mais um espaço. Ela é da barra. Deixa eu botar, deixa eu botar. Você é louco, rapaz. É a trem tá feia aqui, hein? Parolada pra todo lado. Ele que tava atropelando, não era? Tamo aqui no vermelho. Tamo no vermelho. Tamo no vermelho. Na garagem, na garagem. De frente do vermelho. Geral se juntar, pô. Pra andar junto. Vem pra garagem do vermelho. Pronto, tá pego, tá pego. Já tô chegando. Tem que descer pra o lado nesse safado. Matei, matei já uns quatro. Cheguei, hein? Cheguei aqui na garagem do vermelho. Ela é da barra, eu moro lá no morro. Mataram, mataram o cara que tava fazendo o VDM. Mataram o cara que tava fazendo o VDM. Entra no seu vizinho azul aqui. Entra no seu vizinho azul. Calma, viado. Fica aí na garagem do vermelho, alvoroçado. Aqui na garagem do seu vizinho azul. Vou guardar, vou guardar. Vai dar o meu aqui. Ô, parceiro, você consegue dar o meu? Fala aí, pai. Cheguei de Suzuki azul aí. Quando eu entro no carro, fica transparente. Como assim? Você aperta G pra botar o cinto? Aperta, mas o carro fica transparente. Tudo fica transparente. Ah, então dá o barra registrar aí. Já vou impregnar nele. Entra aqui, Bill. Entra no seu vizinho. Bora, rapaziada. Bater nesses vascaíno, sem vergonha. Entra aí, entra aí. Vai dar um tiro no seu vizinho. Na frente vermelho. Esses caras são maravilhosos. Onde? 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 Então o Civic ali atrás ainda. Tem dois lá. Tem dois lá pra ficar certinho, se precisar. Os vascaíno, os vascaíno, os vascaíno. De baixo, de baixo, de baixo. Bate no carro, bate no carro. Bate no carro, bate no carro. Tô dando cover. Vai, tô indo atrás de você, Lobby. Vambora. Não, o do nosso ainda não. Vermelho aí. É o do nosso. Quem vai saquear? Quem vai saquear? E ela. Olha aí. Eu vou saquear o viado desse também. Tem nada, tem nada, tem nada. Eu não tô conseguindo revistar não. Tem mais uma marocca porra, tem mais uma marocca. Aonde, na onde? Chegou mais, chegou mais. Deve ser os vascaíno. Aqui na rodochop, na rodochop, na rodochop. Onde que é essa rodochop aí? Atrás, atrás. Onde tá fora essa aqui? Onde que é essa rodochop? Lá na rodochop, vira direita aí. Aqui? É, e sobe. Sobe direita aí. Acho que é à esquerda ainda. Está de volta, está de volta, está de volta! Do lado da Galax. Aqui, né? Não, não, vai lá reto. Do lado da Galax. Sobe, sobe. Só sobe reto aí. Tá perto da Galax ou tá do outro lado? Batei um, batei um, batei um. Não, Timo. Claro, passou, 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 passou. Passou, passou. Volta aí à esquerda, à esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda! Esquerda, esquerda! Reto! Não tem nada. Nossa, o cara tinha um monte de coisa. Tá vendo alguém? Eu não tô vendo ninguém. Eu vou andar no carro deles, porque eu sou desses. Combina com nossa roupa. Pega o mião, pega o mião do HP. É meu carro, é meu carro. Pode crer. Vamo embora. Era dos nossos, acho que era do Lobino. O carro deles é o Cívico, ó. Do outro lado, é do outro lado. Oxe, confunde, cara. Vambora. Casca! Essa Urus é nossa, cara. Disque? A Urus é nossa, doido. O cara levou o Urus pra pintar. Tá chamando o médico aí? Não tem médico não. Leva pro HP, pô. Leva pro HP. Celere Elves, Celere Elves, Celere Elves. Deixa ele no HP dos mortos, pô. Bora, bora, bora. Alguém não? Bora, Zezé. É com você no Pui. Quero todos. Oxe, é eu, é? Já? Por que eu tô viajando? Vai pra aí da praça ali, será? Vai pra aí da praça, vai pra aí da praça. Que delícia. Eles vão quebrando o pátio, velho. Oxe, cadê os caras? Bora, volta, volta. Olha os caras aqui, os caras aqui, ó. Dá marato, né? Eu preciso no HP. Eu tenho uma curação aqui abaixo. Eu tenho uma marca do coração. Ai, cara. Ó, a capa dele é de time, hein? Tá procurando, paizão? Eu tô. Desce essa bosta aí. Vambora, vambora. Vambora. Haha, lá é ele. Caraca, o cara tá com o soco ingreso, velho. Deu só uma, meu irmão. Não tem como não. Nós é muito ruim. Nós é... Ih, matou. Boa. Aita, a mulher tá viva ainda. A mulher tá viva e correndo. Que doideira, meu irmão. Rapaziada, pro vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, enquanto os caras tá caindo na porrada aqui. Foi só, rapaziada. É nóis. Tamo junto. Pratico. Tá, ta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.